Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Nara aqui, ouvei para os mais chegados no canal E trazendo mais uma vez, mais uma série de Resident Evil 4 pra vocês Só que dessa vez usando apenas a TMP É um desafio bem interessante, eu já fiz uma vez aqui no canal Quem se lembra? Pois é Eu acho que eu fui o cara que... o precursor Precursor? O precursor desse sistema de fazer desafios no Resident Evil 4 aqui no YouTube Pelo menos brasileiro... Eu acho que fui um dos primeiros, ou o primeiro, não sei, não me lembro Mas assim, naquela época eu não imaginava que fosse possível fazer isso Porque eu sempre imaginei que faltaria munição E assim, dá pra zerar Dá pra zerar realmente só com a TMP Na época eu usei granadas, explosivos no geral e também a faca Então muitas das vezes eu usava muito mais a faca do que necessariamente a TMP Por isso que eu tô aqui hoje pra refazer essa série Só que com um adicional bem interessante que eu já vou mostrar aqui pra vocês Se liga só A gente tá com o jogo legendado em PTBR Dublado em PTBR E... Dá só uma olhadinha nisso daqui O jogo tá em 4K Bem aqui, ó Sensacional, né? Eu espero que minha placa de vídeo aguente gravar isso daqui inteiro Nessa qualidade sem dar gargalo nenhum Tá tudo na melhor qualidade possível aqui E é isso, cara Tô bem empolgado pra gente ver no que vai dar Peraí que eu acho que a legenda tá desligada Não, a legenda tá ligada Então é isso aí, tudo bem configuradinho Estamos prontos Vamos nessa Lembrando que eu acho que eu vou assistir sim todas as cutscenes Talvez eu pule uma outra que seja chata Tá, mas É isso aí Sem muita enrolação Vamos nessa Lembrando, obviamente, modo profissional Resident Evil 4 Isso aqui vai ser legal Vamos com o traje normal É aquela coisa Quem quiser pular as cutscenes Manda bala, tá bom? Logo depois A causa foi descoberta E o mundo inteiro tomou conhecimento Das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas Reconcine Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade Graças à fundação Sem mais alternativas O presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência Esterilizar Reconcine Por causa do terror causado à população O governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella E mais tarde Suas ações caíram E graças a esses motivos A Umbrella Estava acabada É muito legal ver isso Depois que você jogou o Resident Evil 1 Resident Evil 2, né É bem mais legal Seis anos depois Como eu fiz série recente aqui no canal Se você não viu Aconselho bastante que veja Resident Evil 1 é primordial que você veja, cara É animal aquele jogo Uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente Oh, eu tô em cima da legenda Não importa muito, né Dublado De proteger a família do presidente Você Quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, cowboy Quem é minha simpatia? Esse sotaque é muito bom Cara, eu achei a voz do Leon muito boa Eu faço em uma hora e meia, mais ou menos Eu faço em uma hora e meia, mais ou menos Pensando bem Foi que vocês vieram Ah, você é bem maluco, americano Isso é uma ordem direta do presidente E não vai ser nenhum pequenininho Eu só tô brincando, cara Ai, ai Mal sabe ele que o presidente me mandou Só com uma pistola E um spray, tá ligado? Justo quando eu ia me encarregar De proteger a filha do presidente A sequestraram Essa é a única razão Por eu estar nesta zona rural da Europa Segundo a inteligência Dados fiéis indicam Que uma garota parecida foi vista pelos arredores Pelo visto Ela foi retida por um grupo ainda não identificado Quem diria que meu primeiro dia de trabalho Seria uma missão de resgate Ah, que frio Estou congelando Estou congelando Deve ser minha imaginação Nessa época Algo te observando ainda não era clichê, né Ainda era o cu Do momento Quando eu digo cu É de legal, tá gente Ó Deixando claro mesmo Vocês já vão notar já O quanto faz diferença O 4K Por mais que seu celular não funcione É, não tenha a opção 4K não funcione, tá vendo? Seu celular não funciona Cara Você tá ligado? Por mais que ele não tenha a opção de 4K Nem 2K, por exemplo Vocês vão conseguir notar Principalmente na iluminação A diferença Tá legal, pessoal Eu vou dar uma olhada Ficaremos aqui no carro Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento Ah, sim Multas Boa sorte Ah, esses caras são muito boas Meu Deus De onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa? Que tu é um bundão Ah não, a Hannigan Ai Infelizmente Leon super fodão Mas é isso aí Seguinte Uma regrinha diferente Que eu bolei aqui Porque Bom A série só tem MP, correto? Só que o presidente Mandou a gente pra cá Com uma pistola E uma munição De pistola Que é 20 Não era 50 isso daqui? Acho que eu mudei alguma coisa E foi pra 20 Não sei Então, sendo assim A gente teria que passar correndo Jogar a nossa pistola fora Logo de cara aqui E passar correndo Até a parte do primeiro mercador O que faz com que a gente pule Boa parte divertida do jogo Que é A vila Tá ligado? Então O que que eu pensei? Vamos colocar uma TMP aqui Mas então se eu fizer uma rápida mágica aqui E apertar start É isso aí O presidente nos mandou uma TMP Com munição dela Pra piorar ainda mais A nossa vida, né? 32 munições Ficou meio errado Pera aí Calma lá Deixa eu ver agora Melhor assim Bom, como é que eu fiz isso daqui? Então eu usei o cheat engine Pra fazer isso E Foi a melhor forma que eu achei Pra tipo a gente conseguir começar com a TMP Tá? Eu sei que seria meio que burlar as regras Porque o ideal seria a gente chegar até o primeiro miojão Só correndo Só que daí a gente vai passar a parte da vila E perder toda essa parte da vila Que é extremamente divertida Tá ligado? Então Foi a melhor forma que eu achei Pra que a gente começasse E pudesse curtir a parte da vila Tentar matar os padeiros e tal O veio da serra Eu acho que vai ser mais legal assim Só que Pra evitar o mimimi Quando a gente chegar no primeiro mercante No primeiro miojão No primeiro mercador Eu vou vender as munições Que a gente conseguiu até lá O dinheiro que a gente conseguiu também A gente pode gastar com qualquer coisa E ir vendendo Pra diminuir o valor e tal, né? Pra que fique mais justo Já que eu sei que muita gente Iria falar Que isso daí Teria feito uma baita diferença E E o mimimi rola solto Vocês sabem como é Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado das novidades Inclusive tem mais uma Que Vocês vão ver agora Isso aqui vai ajudar muito Nas thumbnails, tá? Que eu resolvi fazer Olha só Se eu apertar esse botãozinho aqui É isso aí Câmera Livre, tá? Eu decidi colocar Esse câmera livre aqui Pra funcionar como se fosse Um modo foto Pra facilitar Pra gente fazer thumbnail, ó Dá pra fazer Umas thumbs Bem melhores Dessa forma E até Pra checar Algumas áreas No mapa Tipo Sei lá O carro dos caras Aqui se eu quiser Só que é meio difícil Controlar, tá? Mas ó lá Eles estavam no Pera aí Rádio FM 95.1 Ó, eu vou pegando Um jeito de como é Controlar isso aqui E é bem legal pra gente Ver algumas coisas Fora do mapa E tal Caso Dê vontade Tá Mas é isso Eu acho que vai agregar Bastante a nossa série Caminho errado Então vamos nessa Agora é hora De brilhar Vai até Ser bom Pra eu dar uma treinadinha Porque faz um bom tempo Que eu não jogo isso daqui, tá? Vou começar matando Todos os corvinhos Por mais que esse dinheiro aqui Não vá ser muito útil A gente vai jogar fora Depois, mas Por que não? Tudo gravando certinho É assim que eu gosto, rapaz Cara, pelo amor de Deus Vem uma munição aqui Porque senão A gente não vai conseguir Matar um padeiro, velho É, não veio munição aqui Muito obrigado, sorte Você sempre está Tão do meu lado Eu não chequei Os dois tiozão lá Vocês querem que eu fique Checando esse tipo de coisa? Não, né? Eu já fiz uma série Só pra ficar checando E tudo mais Isso daqui pode ser Mais ou menos Na mesma pegada Mas não precisa Com licença, senhor Eu gostaria de saber Se o senhor reconhece A garota dessa foto Que carajo Estás fazendo aqui Larga-te, cabrão Bom, desculpe O incômodo Que educado Olha, onde é que Tu tirou essa pistola aí, meu irmão? Estás louco, ombro Eu dei um crítico No cara de TMP Eu tô muito de cara agora Que eu nunca tinha dado Um crítico de TMP Na minha vida Legal que a Hannigan Não fica nem um pouquinho Assustada com o fato Do Leon ter matado O cara, tá ligado? Primeiro maluco Aparece e ele Acaba com ele Absurdo Bom, deixa eu mostrar Uma coisa aqui pra vocês Ó Vou me examinar aqui Como vocês podem ver Nossa TMP Tá sem upgrade nenhum Eu peguei uma TMP purinha Bem tranquilo Ela não tá com nada Foi crítico mesmo Tá? Eu posso até mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Deixa eu só recarregar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por cima Pegar o máximo de munição De pistola que der Porque com 100 pentes No inventário Vocês sabem que vem Mais munições Aleatórias De outras Armas, né? Deixa eu ver aqui Se a física tá certa Tá Vamos lá Não pode usar A faca Só TMP O bom que chute Não é arma Então a gente pode Dar chutão também Esperar o tiozão Chegar perto Não Por que que não pegou Nos outros? Eu tô meio enferrujado Cara Algum tempo sem jogar Faz isso contigo Uh, deu certo Por um momento Eu achei que ia dar ruim Um tirinho só Acabou Alguém, pelo amor de Deus Dropa uma muniçãozinha Cara, ninguém dropou nada Velho Ah, jogo Vamos chegar aqui atrás Oh meu Deus O que que aconteceu Com a ponte Aquela barulheira toda Fiscalização da Europa Meu amigo Até parece que não conhece Isso aqui vai ser mais mostrado No Resident Evil 4 Remake Vocês vão ver E vai mostrar Que era literalmente A fiscalização Rapaz Tô brincando Nossa Eu não duvido Que alguém leve a sério isso Será que daqui Dá pra gente chegar lá No cachorro Só dar uma olhada aqui Eu não vou ficar perdendo Muito tempo com isso, tá Mas é porque É divertido, cara Ó o doguinho Oh meu Deus Que bonitinho Tadinho Pensar que na speedrun A gente sempre ignora O coitado, né Dá até dó Pegar todas as munições Aqui Não vou salvar o jogo agora Não tem motivo Eu gosto de matar os corvinhos Porque por mais que a gente Esteja gastando munição a toa Porque eu não posso usar Nem a granada Muito menos o dinheiro Vai Seja livre Ele fez som de galinha Que doideira Ou eu ouvi coisa Certamente ouvi coisa Mas Não sei Cara, é muito louco Quanto a qualidade do jogo Em 4K Fica legal, mano Fica muito bonito isso aqui Ó lá, ó Esse mod HD Project Ele foi bolado Em 4K mesmo Então Sério Quando chega a parte da noite Eu vou mostrar pra vocês O quanto muda A iluminação do jogo Em 4K E do O 2K também Já faz alguma diferença, tá Mas o 4K Pro 1080p É uma diferença Muito absurda, mano Amém 50 munições Eu fico muito feliz com isso De verdade E lá vamos nós Pessoal, lembrando, tá Se for possível Deixar o gostei Nesse vídeo aqui Vai ajudar demais Demais mesmo Pera aí Antes da gente lidar com os caras O ruim desse modo foto Improvisado aqui Que eu fiz, né Com esse modo de câmera livre Nossa, mano Por que o senhor Levantou tão rápido É porque o jogo não para Então não tem como eu vir aqui Liberar a câmera E ficar de boa com isso Tá ligado Pessoal, aqui tá quase morrendo Um tirinho só Dois Eu peguei tudo daqui, né Dá pra gente vir aqui Dar zoom na cara dela O ruim que o comando É tipo Eu tenho que apertar no zero E depois nos Nos números Eita Sinistro, né Mas é legal É bem legal esse mod Esse modzinho aqui Da câmera livre Até pra gente Tipo ali Ali vai ser legal Vamos ver pra onde é Que esses caras vão Eles só desaparecem, meu Tem nada pra cá Era meio, né Desesperado Ah Que susto, maluco Eu achei que tu não ia vir assim, não Louco Estás louco, hombre Eu tentei pegar o cara de surpresa E fui pego de surpresa Coincidência? Eu acho que não Boa Já vou ter que usar uma erva, já Muito obrigado, jogo Muito obrigado mesmo Botãozinho Ah, tem conversinha da Hannigan agora Resposta rápida Manual de instruções Primeira linha Não tome uma machadada Segunda Se tomou Se vira, irmão É isso aí Bom, beleza Não vou ler Manuel, né, velho Não é o Manuel Nem na vida real, mano Aquele momento bom Que a gente sente falta De ter um rifle Ah, é muito bom Ver isso aqui Desculpa Não importa quantas vezes Eu jogo É sempre divertido Ver aquilo ali Tiazinha ali Tiozão Cular Todo mundo Trabalhando bem Muito bom Bom, a gente teria Que passar dessa parte Correndo O que seria bem chato Aqui pelo menos a gente vai Sei lá Se virar Eu não to com muita estratégia Tá, gente Esse desafio aqui Não é tão difícil Assim a ponto de Oh, preciso de super estratégias Porque é muito complicado mesmo Não é, tá Mas assim Tem chance de eu morrer Algumas vezes Por causa disso Vou entrar aqui direto Que droga Vem por detrás Quem são esses caras? Ó o padeiro passando ali Com a serra É Agora a gente descobriu Quem é o cara Por baixo Do saco de pão É o seu barriga Eu já fiz um vídeo disso Mas que filho da Mas que filho da Bom, vamos lá Vamos bolar alguma estratégia aqui Vou empurrar os armários Aqui pra frente Pegando o máximo De munição de pistola possível Pra ver se vem Mais munições de TMP E o meu objetivo É matar o padeiro Véi Quanto mais rápido Eu matar ele Vou pegar isso aqui Depois a gente vende Mas na real Que eu vou ter que jogar fora, né Porque eu não posso vender Por quê, né Ah, isso aqui eu pegaria Se eu estivesse correndo, né, mano Será que eu posso pegar Ela e vender É estratégia, né Se eu estivesse passando Essa pacha e correndo Eu pegaria esses itens Pra vender depois Justo É o tipo de coisa Que eu vou vender depois Ó, esses tiozões aqui São os que ficam Tacando machado na gente Quanto antes a gente matar eles Melhor Acho que eu vou usar A técnicazinha De ficar nesse cantinho aqui Derrubar isso Pra enrolar eles um pouco Para de ficar tacando machado Vocês dois são muito chatos Aí é O senhor mesmo que eu quero Boa Ó, tiozão Não Ai, tem um puta Não Nossa, agora eu me lasquei Uh Não, não, não sai Sai, sai Olha o pessoal Ficou meio bagunçado daqui Vamos vir aqui Pro cantinho Que é mais negócio Bom, o jogo Tá rodando a 60 FPS Cravadinho Coisa mais linda Uh Uh Ah Jogar Resident Evil É tão assustador, né Quando você não tá treinado Quase, hein Eu gostei da tentativa O problema é que não tá dropando munição Muito bom O tiozão já tomou algumas cacetadas ali já Só que não tá nem perto dele morrer ainda Porque, né TMP dá menos 3 de dano Ó, ninguém morre Ninguém morre Definitivamente ninguém morre Ô, merda Ô, merda Bom Nossa senhora, Meg Eu vi minha vida agora Passando diante dos meus olhos Eu nem tô zoando Ah Tranquilo Eu não tô desesperado Boa, boa, boa Ô Ah, isso foi muito ruim Porque eu queria muito matar o bicho Só que, né Eu preciso de munição de TMP Pra conseguir, tipo Metralhar ele um pouquinho Tá ligado Mas não dropa Começa a dropar umas munição aí Meu Deus Ih, eu pulei uma cutscene Não é problema Não Eu não vou ter problema em Pular cutscene, tá Mas, assim Eu queria ver a maior parte delas Muito bom Ó, pessoal Vamos perder a cabeça aí Ó, eu tenho mais munição Eu tô tão mal assim de munição Muito bom Vai que ele morre uma hora, né Vai que algum dia, assim Ele tá afim de morrer Munição de shotgun, velho Por que que eu peguei essa shotgun? 21 munições ainda Pô, não vou chutar aquele cara ali Porque eu fiquei meio preocupado Vai, tiozão Morre Ah, não deu tempo Bom, tentamos Para onde foi todo mundo? Pro bingo Leon, piadas mesmo Nossa, esse logo Fica tão bonitinho Por causa do Project Em 4K Tá legal Tá legal Silêncio constrangedor Bom, assim Eu vou pegar os itens depois Nessa parte aqui Próxima vez que a gente vier Porque se eu pegar agora Eu vou ter que descartar tudo Lá na frente Porque, né Eu falei que eu ia descartar Tudo lá na frente Tipo, de munição Dinheiro eu vou gastar E tal Então eu não vou pegar nada Essa é a verdade Depois a gente vem aqui e pega E é isso aí Vamos prosseguir, então Até porque eu acho Também não tem munição De... De... Qual o nome? Não munição? É... Eu devia ter deixado a shotgun ali, né? Vacilei Tá, eu vou passar tudo correndo Então, na real Vou só matar os inimigos Porque sim E foi pra isso Que eu vim com munição De... De... Por isso que eu vim de... De TMP pra cá, né? Não, tiozão Que desnecessário Caraca Eu tô quase sem munição De TMP, né? Meu Deus Assim A... A graça de... De tentar matar o padeiro ali Até que daria Tá ligado? E não seria tão difícil Assim Funcionar essa estratégia O problema é que Ai, eu gastei duas balas Sem querer Ah, ninguém vai morrer Tô sem munição De pistola De TMP Ai, que maravilha Ai, mano Calma aí, pô Chatão tu Se juntem Pelo amor de Deus Ó, um é apressado Outro é lesado Ah Uh, salvo pelo gongo, hein? Hahaha A sorte sempre me sorri Ah, não Por que que eu tenho Que abrir a minha boca, velho? Ah, mano Ainda veio munição de shotgun, velho Por que que eu fui pegar Essa shotgun, pelo amor de Deus? Alguém me explica Bom, dá nada, né? Vai que algum... Ô, galinhas Façam o seu papel De botar ovos Por favor Ai, que coceirinha Bom, vou pegar as paradinhas De dentro do barril Ou eu pego depois Eu acho que eu pego depois, né? A gente volta aqui Mais pra frente Então tudo que tiver Dentro de barril Eu vou deixar aí Depois eu pego Eu só quero um ovinho É, achei que o cara ali Tinha me visto Bom, agora me viu, né? Demorou só um pouquinho O brado ali também A... A... Alertou Não! Por que que você tá checando O barril, Leon? Ah, isso aqui é um barril Boa Bom, na tempê Que dá pra fazer isso aqui Infinitamente, né? Bom, os três inimigos Que estão contra nós Já estão aqui Não deu pra chutar Bom, vamos um chutinho na perna Quer dizer, um chutinho Um tirinho na perna Mais um aqui, ó Vem Os caras não morrem, velho Olha isso Ai, ai A tempê não dá dano Então é literalmente Só o dano do chute Que tá sendo somado aqui Quando eu falo pra vocês Que a tempê é ruim É por esse tipo de coisa Eu não sei o que que deu Na munição de shot Mas o jogo tá bem animado Ah, tá Vamos deixar tudo aí então Depois a gente volta aqui Pega se tiver como pegar Se não tiver como também Não tem problema Eu acho que vai dar pra zerar Assim ainda Bom, eu já fiz esse desafio Uma vez E dá certo Tá Dá pra fazer Bem tranquilo até Só que, né Eu queria muito fazer O glitchzinho lá Da explosão aqui Só pra pular pro lado de lá E ver no que dá Deixa eu até ver Um negócio aqui Bom, os dois bonitinhos Estão aqui em cima Beleza A senhora pedra tá ali Cadê os brother Que empurra a pedra Eu imaginava que teria Uns ganado perdido aqui Acho que são só Esses dois bonitos aqui Eles que empurram Mas não faz sentido Ah, tá, eu li, ó Não faz muito sentido Ao mesmo tempo Porque se não me engano Um do, do Não é Esses dois ganados aqui Não são os que empurram Quer ver? A gente vai ver na cutscene Como é que não é eles Quer ver? Ó lá, ó Ah não, são os dois sim E um terceiro Que eu não vi ali Meu Deus Impressão minha Um deles tentou Tocar um machado em mim Juro que eu vi Um deles tentando Tocar um machado em mim Quer ver que eles vão Tentar tacar um machado em mim? Não, não Tão de boa Tão pra paz hoje Bom, infelizmente Essas esmeraldas aqui Essas spines aqui Eu não vou pegar depois Então Deixa pra lá Passando por um monte De dinheiro, tá ligado? Que eu podia pegar Mas é porque eu falei O bagulho no início, né? Fazer o que? Ele vai morrer assim, ó Feito, feito, feito Não Aí Acho que aquele tiozão ali Morre se eu correr Na direção dele Assim, ó Ou eu morro também, né? Uma das duas, assim Ah, ele morreu, ó Boa Não Uh Achei que o senhor tinha morrido, meu querido Agora morreu Peguei esse aqui Acho que não tem nada mais Acho que não tem mais nada pra cá Nenhuma pista aqui Legal que o Leon é todo Sherlock Holmes Cara, as texturas desse lugar Não sei se vocês estão parando Pra dar uma Olhada nisso Mas, tipo Tá lindo o bagulho Sério O HD Project É um mod muito animal, velho Feito por fã ainda, tá ligado? É igual essa dublagem Que eu achei ela muito bem feita Principalmente o Leon em si Ele manda muito bem Bom, são as últimas munições minhas de Tô matando aranha com elas Eu podia ter aberto os barris Das outras fases, né? Já que era, tipo Minhas últimas munições Hum Faz algum sentido Pois é que eu não posso pegar Porque, de certa forma Eu passaria aqui sem Sem Eu podia ter aberto Uma outra caixa ali Sem a TMP, então, né? Eu gastei todas as minhas munições Eu vou ter que meter O peito ali no No explosivo Agora que eu pensei nisso É... Tudo bem, então Se é pra ser justo Vamos ser justos A gente vem aqui e Ah! Isso não deve ter sido nada agradável pro Leon Com certeza não As taís aqui Vamos nessa Um pouco rude, não acha? Você... Não é como eles? Não E você? Um pouquinho pior Olha só Eu tenho uma pergunta Muito importante Você não tem cigarro aí? Tenho chiclete Perfeito O pé é grande O quê? O quê? Ai, ai Essa cena é muito boa, né? O Luiz tá lá de boi Do nada Um cara é arremessado nele E ele desmaia Os dois desmaiam É isso Bom, eu vou... Eu não vou salvar, não Depois eu salvo Pobres humanos Deixe-nos dar O poder a vocês Eu acho essa cena tão bonita Eu não sei por quê Breve você verá Que não poderá resistir A esse poder intoxicante Ah! Ei Ei, acorda Ai, 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 ai Saímos de uma panela Pra cair no fogo Quer me contar O que tá acontecendo aqui? Americano, sim O que traças um gajo como você Pra um lugar assim como este Au! Oi! Meu nome é Leon Eu tô aqui pra achar essa garota Você a viu? Você é policial ou coisa assim? Ah, não Não parece Quem sabe Ok, deixa eu adivinhar É a filha do presidente Isso foi muito bom pra um chute Quer começar a se explicar? Poderes psíquicos Não, não Tô só tirando com a tua cara, amigo Eu ouvi um dos habitantes da vila Dizendo alguma coisa Sobre a filha do presidente E a igreja Reparem nas cesturas a parede E quem é você, afinal? Me chamo Louie Serra Eu era policial em matri Mas agora eu sou um bonza ninguém Mas eu ainda sou o preferido das garotas E por que saiu? Policia Você arrisca sua vida quase todos os dias Mas ninguém reconhece seu trabalho Olha, os heróis não são muito valorizados hoje em dia não Não tá fácil pra ninguém, amigo Eu também fui um policial Mas só por um dia Achei que eu era ruim De alguma forma eu acabei me envolvendo No incidente de Reckham City Logo no meu primeiro dia de trabalho Foi aquele incidente com o surto viral, não foi? Uhum É, eu acho que eu vi uma amostra No laboratório do departamento E o Leon era chatão nessa época, inclusive Aí, ô policial, faz alguma coisa? Primeiro você Agora Oi, é o Leon Desculpe não ter ligado antes É que eu tava meio enrolado aqui Você tá bem, não é? Tudo ótimo Eu acabei de falar com um prisioneiro Ele me disse que a Ashley Tá presa numa igreja perto daqui O que aconteceu com ele? Ele tá bem, conseguiu escapar Sabe onde fica essa igreja? Não Mas pelo visto Tem uma passagem secreta no vilarejo Que leva até a igreja Eu tô indo pra lá agora Que som de passo foi esse, maluco? Caraca, eu nunca tinha reparado nisso, velho Que assustador Vamos descobrir Isso aqui é muito bom Vamos ver se o Ó Meu gel não tá aqui ainda Pelo menos não Que se mostra Sério que tem como olhar o que tem dentro do caixote? Não Acho que é gerado depois Quando você já Essa câmera Essa câmera não é muito boa, tá? Ela não ajuda muito Peraí Daqui de baixo Será que dá pra ver muita coisa? Não Mas esse passo aí é de Ah É dos caras aqui fora Ah Agora faz sentido Mano Que da hora isso aqui Ó o bundão aqui Que legal isso aqui O que será que tem nessa casinha aqui do lado? Ah Tá É Onde a gente tá Legal Por aqui Estranho É Miojão Quanto tempo Cara Mas nunca é um adeus, né? Nunca é Vamos lá conversar com o bonito agora Tenho algo que possa te interessar Ah, vai A dublagem ficou boa Vai Pra Ah, é difícil fazer a voz do Do miojão, véi É muito complexo Mas então vamos lá Vamos vender tudo que a gente tem até agora Munição de pistola não tem porquê, né? Porque eu pegaria ela De um jeito ou de outro Não, eu abri vários caixotes e tal Eu vou vender várias coisas aqui, vai Vou vender munição de pistola Munição disso Munição disso Granada A shotgun Ai, que dor no coração A tempera a gente precisa vender? Se eu vender ela Eu acho que eu não sei comprar Porque, né? Eu teria dinheiro pra comprar ela? Acho que eu teria, né? Ah, eu venderia a pistola, né? É, tá Eu teria Ahn, eu vender as spiders E vamos deixar isso daqui aqui Eu gostei da empolgação dele Vamos colocar isso daqui aqui E daí a gente vem aqui e compra também, sei lá A mira do rifle? Não Tem algo, será, de 14 mil aqui? Sete... Ah, acho que vai dar mais ou menos o mesmo preço, vai A gente compra isso daqui também E compra um spray Valeu Pronto, sobrou só um pouquinho Ah, se tivesse mais um pouquinho Eu comprava o mapa do tesouro E daí a gente ficava show Mas eu vim aqui agora e Descarto Pronto É isso aí Bem-vindo Vou conversar com ele aqui de novo O problema é que eu compraria a TMP E certamente eu viria com alguma munição, né? Eu meio que tô sem nada de munição E nem o upgrade pra ela tem aqui Pois então Eu acabei me encontrando numa situação meio complicada aqui agora Porque eu vendi tudo E gastei todo o dinheiro Só tem 2.900 pesetas Que é pouquíssimo Porque, né? Não tinha nada que eu comprasse nesse valor Então, assim Eu acabei ficando numa situação muito pior do que eu ficaria Se eu tivesse só passado correndo Porque com certeza eu conseguiria pegar alguns dinheiros no meio do caminho Compraria a minha TMP com o dinheiro da pistola que eu venderia Mas pelo menos eu ficaria com 30 munições de TMP, entendeu? Coisas que... Assim Não deu muito certo aqui Como que eu vou fazer pra melhorar a minha situação? Eu não faço ideia Porque eu não tenho munição nem sequer pra abrir barril Entendeu? E o pior de tudo é porque até pros inimigos droparem munição de TMP vai ser difícil Porque eu não tenho nem munição de pistola E o jogo dá prioridade pra te dar munição de pistola de cara Então... Pois é Como é que eu vou sair dessa? A gente vai ver no próximo vídeo Mas eu falei que ia ser assim Vou começar com essa desvantagem gigantesca Mas é isso aí Tudo pra evitar o mimimi E desafiar ainda mais o desafio Mas então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo No próximo vídeo a gente tá de volta Tchau, tchau Caso você tenha gostado desse vídeo aqui Clique aí do lado que tem mais vídeos nessa mesma pegada Tchau 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 Obrigado.